Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paredão Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia O que é o barulho do foguete